Eu me adiante, descer o raro é molhão Eu me adiante para o prédio Eu me adiante, descer o que você está sempre E o que você está sempre preparado Gimmy, 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 gimmy Give the nation with people praise Bring it to the freedom of peace Bring us through you before you screw me Gimme, gimmy, 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 gimmy I'm a rich, I'm a rich You can shout, dynamite, dynamite Give me a print, and never have to praise Race the winners, look how God is close We're only the helpless, get left at the gate Gimme, gimmy, 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 gimmy I'm a rich, I'm a rich You can shout, I am mine I am mine Go, 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 go Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí